Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de saúde da mulher. Nós vamos complementar a aula passada falando sobre HIV, a história do HIV e da AIDS aqui no Brasil. Bom, em 1980 foi diagnosticado o primeiro caso aqui no Brasil em São Paulo. Quando o HIV chegou no Brasil, essa epidemia causava muito desconforto para a população em geral, porque ainda não tinha, não sabia ao certo como que era esse vírus, não sabia como que iriam solucionar com esse, não sabia um diagnóstico, não sabia um tratamento do HIV. Então, a pessoa que ela já tinha o AIDS, ela tinha um tempo de vida pequeno, né? Então, se a pessoa era diagnosticado com AIDS, provavelmente ela já iria morrer, né? Então, hoje nós sabemos que é diferente, que existe um tratamento para AIDS, né? Então, vamos lá para a história. Então, o termo da doença foi conhecido como 5H, por quê? Porque quem tinha a AIDS no início, né? O diagnóstico era feito por homossexuais, por hemofílicos haitianos, pessoas que são usuários de heroínas e os profissionais do sexo também. Em 1983, foi a primeira notificação de AIDS em crianças e em mulheres também, né? Então, aí foi desmitificado onde o HIV ocorria só em homossexuais, né? Então, aí o HIV veio mostrando que ele estava presente também nas relações com as mulheres. Em 1985, foi identificado o agente etiológico, né? Que é o HIV, então chamado de humanodeficiência vírus, né? Que é o vírus da imunodeficiência, onde surge também o primeiro teste diagnóstico para a doença, tá? Baseado na detectação aí dos anticorpos. casos. Em 1985 também, é o primeiro caso de AIDS de mãe para filho, tá? Onde foi desenvolvido aí o programa de AIDS no Ministério da Saúde. Em 1985, foi oficializado, então, o Dia Mundial da AIDS. Em 1º de dezembro, então, as pessoas foram para a rua, se manifestaram, né? E a partir deste momento foi o Dia da AIDS, é dia 1º de dezembro. Em 1987, foi descoberto a primeira medicação para HIV, para a AIDS, azidovodina, também chamado de AZT, que foi, então, aí o primeiro, a primeira medicação a ser implantada, e a partir daí, vários estudos começaram a ser feitos para identificar o melhor tipo de medicamento aí, para fazer com que o tratamento do HIV e da AIDS fosse eficaz. Em 1990, morre um cantor histórico, Cazuza, tá? Ele tinha 32 anos e, neste ano, 6 mil casos diários aconteciam por DST e AIDS. Em 1991, o Ministério da Saúde dá acesso à distribuição gratuita de antirretrovirais, tá? Então, passa a ser responsável pelo Ministério da Saúde, aí, junto com o Sistema Único de Saúde, a liberação desses métodos antirretrovirais. O antirretrovirais VIDEX também é aprovado nos Estados Unidos, e neste mesmo ano, essa fita vermelha aqui torna-se o símbolo mundial da AIDS, tá? Então, foi em 1991 que a fita vermelha aí veio como símbolo da AIDS. Em 1995, aprovaram as classes de medicamentos também nos Estados Unidos, e aqui no Brasil teve a criação do Simpósio Brasileiro de Pesquisa em HIV e AIDS, tá? Então, vários pesquisadores aí tentando identificar algum tipo de vacina que até o momento não existe, e que vários pesquisadores ainda continuam estudando sobre isso, tá? Em 1996, teve a Lei 9.313, que estabelece a distribuição gratuita de medicamentos portadores, aos portadores de HIV, tá? Onde cerca de 22 mil casos de aidéticos aí foram tratados. Em 1999, o governo federal divulga que houve uma redução de 50%, né, da mortalidade aí em função dos coquetéis utilizados. Em 2006, teve a campanha do Dia Mundial de Luta contra a AIDS e é protagonizada por pessoas vivendo com a AIDS numa tentativa de desmitificar essa doença. Em junho de 2014, teve uma lei, 12.968, que estabelece como crime a discriminação contra as pessoas vivendo com a AIDS, tá? Onde essas pessoas, elas podem ir na delegacia, podem fazer um BO, tá? Porque é uma lei e é discriminação você falar alguma coisa que possa prejudicar essas pessoas. Em 2003, adotado o protocolo clínico e diretriz de terapêutica de tratamento de adultos com HIV, tá? Onde aquele medicamento que eu falei anteriormente, ele foi dividido 3 medicamentos em um só. Então, 3 comprimidos em um só, facilitando aí a vida das pessoas que convivem com a AIDS. Então, esse tratamento, ele ficou mais fácil porque um medicamento com 3 composições aí, né, 3 tipos de medicamentos em um só, combatendo esse vírus que está aí no portador do HIV. Em 2018, teve uma nota informativa trocando esse antirretroviral 3 e 1 para o dulotegravir, tá? Então, em pessoas vivendo com um HIV maiores de 12 anos e com supressão viral também. Em 2020, teve a distribuição dos autotestes do HIV para ampliação de acesso à testagem durante a emergência do COVID, tá? Então, a luta diária contra o HIV, ela não para, né, ainda não existe a cura para o HIV, mas existe um tratamento. E as pessoas que convivem com um tratamento, elas podem ter uma vida, uma qualidade de vida boa, tá? Porque essas medicações que são estudadas, os efeitos delas são pouquíssimos. E muitas pessoas estão tendo uma boa qualidade de vida, mesmo permanecendo com o vírus do HIV. Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Nós falamos um pouquinho da história do HIV, então é importante vocês voltarem no vídeo, se ficou alguma coisa que vocês não entenderam, ou na própria postila de vocês também, vai estar tudo explicadinho, tá? E vocês têm a sorte de poder parar o vídeo e voltar um pouquinho. Então, vocês podem parar o vídeo, voltar, interpretar novamente, tá? Todas as etapas que aconteceram. Claro que existem várias etapas que eu não falei para vocês aqui, porque se eu fosse falar de todas as diretrizes da AIDS e do HIV, não ficaria só em uma aula, tá? Mas dentro da saúde da mulher, o que vocês precisam saber é isso, tá? Para a gente começar a dar um andamento aí sobre o HIV e a AIDS. Bom, pessoal, aguardo vocês nas próximas aulas. Até mais! Legenda Adriana Zanotto